E nesses 20 anos, é possível dizer que aumentou a violência policial nesses 20 anos? É isso, Jamil? Fabiola, esse é um documento extremamente importante, porque raramente você tem uma reunião de diferentes órgãos da ONU agindo de forma coordenada em relação a um país. Normalmente você tem um relator para execuções sumárias, ou grupo de trabalho da ONU sobre discriminação racial. O que aconteceu nessa carta é que todos esses grupos se uniram para mandar essa cobrança ao governo brasileiro. E aí é curioso, porque uma carta normalmente da ONU tem quatro, cinco páginas no máximo. Fabiola, essa carta tem 48 páginas. 48 páginas de uma carta enviada no dia 20 de junho ao governo brasileiro, cobrando respostas dos últimos 20 anos da violência policial, mas principalmente desses últimos três anos. E colocando, sim, de uma forma muito clara, e a carta diz isso de uma forma muito clara, o aumento da violência da letalidade policial nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, eles usam um número, se eu não me engano, de 2020, no qual 17 pessoas por dia foram assassinadas pela polícia no Brasil. 17 pessoas por dia. Isso é o número colocado na carta pela própria ONU. Enfim, é a ONU basicamente colocando uma pressão muito grande sobre o governo brasileiro, num tema que a gente sabe muito bem, que é muito caro ao presidente Jair Bolsonaro. Então, é um tema que já gerou muito atrito entre o governo e a própria ONU e as instituições internacionais, o governo se recusando, inclusive, a dar esclarecimentos. O governo que, no momento do George Floyd, da enorme repercussão do George Floyd, quando esse tema chegou à ONU, o Brasil ficou ao lado dos americanos, ao lado de Donald Trump, elogiando o trabalho da polícia. Naquele momento do George Floyd, praticamente um dos únicos países que saiu em defesa, basicamente, do governo do Donald Trump. Então, você vê que essa carta não aparece por acaso, ela não foi mandada por acaso, ela sim recolhe todos os casos, perdão, não são todos os casos, mas são os casos mais emblemáticos, desde 1999, que até hoje não tem solução. Você poderia falar, não, então isso é um problema antigo. É, é um problema antigo, mas que se agrava e que a ONU quer respostas agora.